A minha cara fechada, pra manter o perfil de bandido Você vê que eu tô de rolê na favela, ela brota na base pra um fulho de bicho Entra na mente, entra pra gente, aí eu dando ideia que hoje tá carente Eu já nego qualquer sentimento e te arrasto pro pente Então que que a caixota se dói? Eu tô vendo que tá uma loucura Você tá dando pra mim desse jeito, eu tô fazendo o perigo e minha porquê Então que que a caixota se dói? Eu tô vendo que tá uma loucura Ah, visualiza, vai! GT sucessado, tá cara do sucesso GT sucessado, tá cara do sucesso